Quem? 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 Descubriu o Brasil? Quem? Quem? Descubriu o Brasil? Quem? Sem Inglaterra Tava fora do meu alcance, sim, já Já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar, pra onde vou? Não cansado de tentar de novo Passa a bola, joga o jogo, eu vejo Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério Polícia diz que eu já causei muito desludo Eu vou ter que saber por que eu me drogo, o que é que eu uso Eu também sentia doce, tudo fiz a rima Agora tô com conta, pode crer que eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Sempre vou falar, nunca tive chance Tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já Já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar Eu sei como é difícil Eu sei como é difícil acreditar Mas essa por um dia vai mudar Se não mudar pra onde vou Não cansado de tentar de novo Passa a bola, joga o jogo Eu vejo, vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério Você disse que eu já causei muito distúrbio Eu vou ter que saber por que eu me drogo O que é que eu uso Eu também sentia dor Se tudo fiz a rima Agora tô com conta Pode ver que eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Revolução na sua mente Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua vida Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente Você pode, você faz Revolução na sua mente Você pode, você faz Revolução na sua mente Quem sabe mesmo é quem sabe mais Eu tô no clima Chegando por aqui Negra ali Família RZO Maris malucos só O que eu consigo ver é só um terço do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Se não, não muda A juventude tem que estar assim Tem que se unir O abuso do trabalho infantil é ignorância Só faz destruir a esperança Você vê o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério Não é sério Deixa ele viver É o que liga Em Brasília 19 horas A CPI da corrupção Foi revogada pelo Congresso Nacional Desviados 2 milhões de reais Da Sudão